Rogério e a mulher se recuperam daquilo que foi, sem dúvida, a experiência mais traumática da vida deles. Dois homens invadiram a casa onde mora o casal para roubar. A polícia foi chamada e eles se tornaram reféns. Houve troca de tiros e os dois assaltantes acabaram mortos. Quando a polícia chegou, a polícia agiu de uma maneira impecável. Ela entrou sob tiro de um dos assaltantes que já chegou e recebeu a polícia com tiro. Foram mais de 30 disparos. Só dentro da casa foram localizadas 18 marcas. Felizmente, nenhuma das balas atingiu os reféns, com exceção de Rogério, que mostra a marca na perna de um tiro de raspão. Dentro da casa ainda estavam um filho do casal e uma diarista, que estava grávida. Foi uma coisa muito brutal, muito violenta, porque foram muitos tiros aqui dentro. Muitos tiros. Eles não estavam brincando. Tudo aconteceu às 11 horas da manhã no Conjunto Raul Balduíno, bairro da região central de Anápolis. A vizinhança ficou assustada. Na casa ao lado, uma idosa passou mal e teve um infarto ao ouvir os tiros. O marido dela, que preferiu não se identificar, reclamou do aumento da violência e disse que também já foi assaltado à luz do dia, a exemplo de outros moradores do setor. Eu estava saindo com o cachorro, tomaram meu relógio e uns trocados que eu tinha no bolso. Pediram o celular, mas eu não tinha o celular. Vem aqui, às 6 horas da manhã. A polícia descobriu que os dois assaltantes eram comerciantes no setor Vera Cruz, em Goiânia, e que vinham constantemente aqui para Anápolis praticar esse tipo de ação. No mesmo dia, inclusive, eles já haviam assaltado uma outra residência. E na saída, eles perceberam ao passar aqui pela rua, que esse portão aqui estava aberto. Eles não perderam a oportunidade. Daí a importância da população de fazer a sua parte para colaborar com a redução no número de assaltos a residências. Verificou algum veículo, alguma pessoa em situação de suspeição, ligue o 190 rapidamente. Ainda que a pessoa não tenha nenhum antecedente, que não esteja praticando nenhum mal, mas se a polícia militar abordar naquele momento, é um roubo, é um crime que será evitado. Mas esse outro morador do bairro acredita que descuidos não são responsáveis sozinhos pelo brutal aumento da criminalidade na sociedade. Para ele, a culpa da escalada da violência é da impunidade, gerada pelas leis fracas, pela atual postura do Poder Judiciário e ainda pela falência do sistema prisional. Nós ficamos reféns da criminalidade, nós temos que ficar trancados dentro de casa enquanto eles estão soltos, com tornozeleira eletrônica, com todos os benefícios que a lei os atribui. São toneladas de drogas, são milhares de foragidos recapturados, milhares de armas de fogo apreendidas neste ano de 2017. A polícia militar faz sua parte, a comunidade tem colaborado, mas nós ainda precisamos desse engajamento da sociedade para continuar nos avisando de uma forma preventiva.